Bom dia, bom dia galera Hoje é dia 10 de fevereiro de 2016 Aqui na Suíça já são agora meia-dia e 32 Tá nevando, começou a nevar aí Tá com temperatura de... Um grau Baixando E olha os floquinhos de neve batendo aí no para-bris Tamo aqui no bairro que se pode se chamar de bairro, né? Pra melhor entender É uma área nobre aí da cidade de Lausanne É Belmont É bem no alto aqui, tem vista pro lago No outro lado lá você vê a França É uma área bem nobre aqui, tem uns casarões Tem umas mansões bonitas, olha lá o lago, olha lá embaixo Começando a encher de grãozinho de arroz aí Tá uma neve bem sólida Ela tá mais... ela não tá aquela neve plumadinha, sabe? Ela tá... Bem sólida, então você escuta o barulhinho dela batendo Quando a neve é aqueles floquinhos, ela cai bem levezinha E essa aí ela cai já fortinha, parecendo umas partículas de gelo Na verdade a neve também é gelo, mas ela é mais pesada, mais solidificada porque tá úmida E outra, eu não sou muito especialista em neve É, rapaz, acabou que veio lá do meio do mato lá E aí que é dado de entendido em neve Lá de mão de ser jaguara, Jair Mas é um filho de quenga mesmo Dando de especialista em neve Não, mas é notório Dá pra você ver aí, ó Tem umas que caem bem de mansinho, assim, bem sereninha E essa aqui já é mais pesada, ó Já é mais... mais sólida Parece uns grãozinhos de arroz Mas é leve Tem um ventinho, tá frio Tá do jeito que eu gosto, né? Vamos descer aqui, pegar o distrado Um abraço aí pra todos os novos inscritos aí Pessoal de Salvador, Recife Pessoal lá de Lagarto Pessoal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Pessoal de Rondônia, Acre Santa Catarina, Rio Grande do Sul São Miguel do Oeste, Chapecó Pessoal de Ibiporã Pessoal de Jacarezinho, Joaquim Tavra Santo Antônio da Platina Jaguaria Iva Itararé Itapeva Pessoal de Osasco Campinas Americana Nova Dessa Leme Ouro Preto Ribeirão Preto São José do Rio Preto Brasília Distrito Federal Tanguá Taguatinga Cruzeiro Galera que Acompanha aí o canal Pessoal lá de Portugal Muita gente de Portugal acompanhando o canal aí Logo, logo eu vou dar uma passada em Portugal Aqui pertinho, duas horas e meia de avião Nós estamos ali Pessoal da Espanha Pessoal, meus amigassos lá do Japão Peço desculpa aí não poder estar interagindo aí com Diretamente com vocês aí Porque é muita correria Mas é Sempre vejo aí a estatística dos vídeos Visto no Japão, Portugal Pessoal lá dos Estados Unidos Aquele adorador Só que tá sempre acompanhando aí De todos os outros países aí Pessoal lá de Blumenau Pessoal de Jaraguá do Sul Guaramirim Pessoal de Barra do Choça Também lá no Maranhão Um salve também pra galera lá de Apiúna Rodeio Santa Catarina Pessoal de Osório lá Meus amigos lá Os Débora A Dona Débora lá Um abraço também Pessoal de Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul Canoa Sisteio Caxias do Sul Beto Gonçalves Garibaldi Serra Gaúcha Toda Uniflor Unaí No Paraná Pessoal de Uruguaiana De Alegrete De Canoas Da Grande Porto Alegre Meu salve aí Pessoal de consideração aí Pessoal de Belo Horizonte Pessoal lá de Formiga Ali em Belo Horizonte Pessoal de Bonfim Também a capital da Buxa Vegetal Cláudio Pessoal de Anápolis Pessoal lá de Prudentópolis Rio do Sul Santa Catarina Terra do meu pai Pessoal lá de Ibirama também Minha terra que eu nasci É Guaramilhinho Olha só Um tapinho Bem forte a neve Vou lembrando aí Pessoal de Campo Morão Maringá Cascavel Pessoal de Iguaçu Santo Terezinha de Iguaçu Campinha Grande do Sul São José do Cedo Chapecó Nossa gente É muito lugar Devagarinho Uma hora eu vou falar O teu lugar aí Porque tem muita gente Que mais da onde Londrina Do Paraná Pessoal que tá aqui Na Inglaterra Em Londres Pessoal da França Da Itália Galera que acompanha Os vídeos aí Um salve também Olha agora tá Forte mesmo o vento Pessoal que assiste os vídeos Lá em Alagoas No Ceará Maranhão Recife Pernambuco Olinda Olha a Espanhola Bonita lá Puta velha Pessoal lá de Cabo de Santo Agostinho Mariano Meu amigo Quer ver o que mais Rapaz Nossa Tanta gente Que eu não consigo lembrar Todo mundo não Meus amigos Los hermanos argentinos Também Que acompanham lá Da Argentina Do Uruguai Paraguai Chile Mendoza Um salve pra galera De São Paulo Peruíbe Registro Pessoal de Itaiópolis Mandirituba Só de Andalapa Castro Paraná Galera A Tânia Rampinho Marido dela Os caçambeiros Meu amigo Caçambeiro lá de Curitiba Do canal dele Lá Meu amigo Alexandre Machado Também Um salve pra ele Marcelos De Som Aparatos O DJ Jair Araxá Didi de Araxá Osmar Lopes Lá de Serrano Pessoal Nova Serrano Pirassununga Leme Tá lembrado De mais algum Paula Sola Paula Freita Pessoal lá de Pau D'Alho De Chá Grande No Recife Serra Talhada São Luís do Maranhão Imperatriz Rio Grande do Norte Da Bahia Salvador Três Rio Glorinha Lá em Rio Grande do Sul Que mais? Tem mais gente Que é lado aí Tentando lembrar Alguns nomes aí Pessoal que corta C16 Lá de Tucano Bezerros Garanhões Inuma É Pessoal de Realeza Também A galera lá de Realeza Ali Que vai Sentido Muriaré Ali Leopoldina Meu amigo Lá de Leopoldina Entendeu O Renan Lá perto de Leopoldina Tem uma galera lá de Leopoldina Também Juiz de Fora Já falei Viçosa Ponte Nova É Criciúma Araranguara Araranguá Araraquara Araranguá Galera lá do Pau Seco Poço Pau Seco em Araraquara Meus amigos ali De Araraquara Região Que é Que o povo Tô lá Meu amigo O Márcio Lá do Samu Tá curtindo Bebezinho De lá Um salve aí pro pessoal Da Das caçambas aí Que ajuda Que puxa no asfalto Que a recuperação De rodovia Um salve pros meus amigos Vigilantes Que às vezes ficam Assistindo os ídios de noite E os porteiros Pessoal das escoltas De guarda Pessoal do três partes Pessoal que faz as entregas Aí na cidade Pessoal do ônibus Cadê meu amigo lá Que trabalhou na Carmo Lá não sei quantos anos Lá na empresa Carmo Lá em Curitiba Lá agora tá aposentado Esqueci o nome dele Sempre tá Pedindo um salve aí Esqueci de mandar esses dias Então um abraço pra todo mundo Pessoal dos ônibus urbanos Os taxistas assistem muito Pessoal dos ônibus escolares Pessoal da Segonha Pessoal da Câmara Frigorífica Pessoal da Que puxa verdura Seasa Os amigos chapas Os ajudantes Motoristas Tudo isso faz parte Do transporte Pessoal de logística Tudo tem um envolvimento Então Fica a minha consideração aí É difícil lembrar Que é muita gente Muita coisa Mas Na medida do possível A gente vai lembrando Galera Um boa quarta-feira Pra vocês Tudo bom Estamos aqui na Suíça Tá nevando Começou a nevar já aí Temperatura um grau Estamos aqui Nessa ladinha de Pri 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 Esse nome ainda é complicado Esses P-R-I-L-L aí Não é fácil Crissier Olha lá Vou pegar ali Cintando É Crissier 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 De neve Renan Lausanne Aqui tá em obra Deve tá pesada Hoje Úmida Ela não tá fixando No chão Decai Do jeito que ela cai Ela derrete Caminhãozinho Toyota Chique Então fica aí galera Um abraço pra todo mundo Um bom dia Sempre que eu lembrar de vocês Eu vejo os comentários De muita gente No YouTube No Face Não dá pra responder Todo mundo Mas sempre tô dando Uma olhadinha ali Não dá pra lembrar Que é muitos nomes Muita gente Mas é Na medida do possível Sempre vou respondendo Algumas coisinhas aí Pra vocês O que puder Tiver dentro do esquema aí Tá bom Um abraço Tudo de bom Uma ótima quarta-feira Daqui a pouco Estamos indo Final de semana Tô muito contente Tô feliz Tô me adaptando Tenho todos os recursos Necessários Pra sobreviver aqui Então tá Tudo 100% Tudo sob controle Tudo ótimo Dando meus passeios Conhecendo pra cá Conhecendo pra lá Estudando Aprendendo um pouco De tudo Muitas coisas Às vezes não dá pra Olha o bicho Olha Uma 440 Lembrei a minha Agora Muitas coisas Às vezes não dá Pra filmar Mas sempre que eu puder Dá uma Uma pegada aí Pra vocês aí Tá bom Tudo de bom Bom final de semana É que eu quero terminar aqui É deixar dar uns 15 minutos aí Agora deu Fechou Um abraço galera Fui